Eu gostaria de trazer para você uma narrativa para que a gente possa entender algumas perguntas que estão no coração de pessoas que estão com aquele ponto de interrogação em suas mentes. Que pontos de interrogação são esses que estão na mente de algumas pessoas? O primeiro ponto é o que fazer quando eu não tenho mais nenhum prazer de viver? O que fazer quando não se tem mais prazer de viver? O que fazer quando ninguém mais acredita em mim? O que fazer então quando eu não consigo mais perdoar a mim mesmo? E por aí vai, são tantos pontos de interrogações que aparecem na mente de muitas pessoas, principalmente quando elas são afetadas pelo desespero, pela ansiedade, por uma enfermidade. Esses pontos de interrogação ficam ali que perturbando aquela pessoa. E o que eu gostaria de trazer para você, eu acredito que vai alegrar você, porque eu acredito que você com certeza, como ser humano tem uma fé, uma fé, uma certeza de futuro, de melhora. E eu gostaria de trazer uma narrativa que é aquela narrativa onde Jesus está no deserto, onde ele foi levado pelo Espírito Santo. E primeiro, para a gente entender essa narrativa, a gente precisa entender que a Bíblia foi feita por narrativas, né? E que quem narrou essa passagem, essa luta entre o bem e o mal, essa luta que Jesus estava tendo com o diabo, a pessoa que escreveu, primeiramente, a gente tem que entender que ela não estava lá naquele evento. Segundo, Jesus também não escreveu isso, porque Jesus não escreveu nada em relação à sua história. Acredito que tem sido algum judeu, claro, que escreveu essa narrativa e ele escreveu mostrando uma ideia de que o diabo seria ali uma figura, um personagem, no sentido de ser uma figura, vida, né? Ou como um ser humano, ou como aquele que tem um par de chifre na cabeça, são aquilo que vocês, muitas das pessoas imaginam. Mas o foco não é esse. Nessa luta que Jesus estava tendo, que Jesus não estava tendo uma luta física, corporal, literalmente com o diabo naquele momento. Nessa narrativa, quem escreveu, ele estava querendo mostrar para a gente que o diabo, ele é um objetivo, que o diabo, ele é ali uma característica de comportamentos, que muitos desses comportamentos estão em ações de algumas pessoas. A luta que Jesus estava tendo exatamente naquele momento era uma luta interior de tudo aquilo que ele ia passar, por tudo aquilo que ele ia sofrer. As humilhações, as faltas de interesses sobre ele como ser humano. E trazendo para a gente, muitas pessoas, às vezes, estão tendo essa luta interior. Era uma luta interior que Jesus estava tendo. porque ele sabia que ele ia passar por muita coisa a partir daquele momento. Ele ia sofrer, ia ser cuspido, ia ser humilhado, ia ser crucificado, ia ser humilhado, rejeitado, enfim. São coisas que fazem parte de toda a trajetória de uma vida humana. Só que há certeza que nessa luta Jesus ele venceu. Ele venceu a batalha. Ele venceu o seu inimigo. E que inimigo é esse? É o inimigo que eu irei trazer para você onde é que ele estabelece. E quando eu iniciei o vídeo, as pessoas sempre fazendo perguntas, o que fazer quando eu não consigo me perdoar? O que fazer quando eu perdo a esperança de viver? A gente quer tanto, né, gente? A gente quer tanto ser acolhido pelas pessoas e muitas das vezes as pessoas não nos acolhem, mas a gente deseja querer ser acolhido pelas pessoas. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que o primeiro acolhimento que temos que fazer para com que as pessoas venham nos valorizar é fazendo um acolhimento interior. Primeiro precisamos fazer um acolhimento interior. A gente tem que ter na mente e assim a gente vai atrair as pessoas. Como que a gente vai conseguir atrair as pessoas quando a gente fazer esse acolhimento interior? É quando a gente começa a dar sinais das provas, das lutas que iremos enfrentar no nosso dia a dia. É quando mostramos para as pessoas que estamos preparados para enfrentar as lutas, as batalhas e dentre elas está também a enfermidade. Eu achava há um tempo na minha vida que os maiores inimigos que existiam eram as pessoas onde eu me relacionava, eram as pessoas que estavam do meu lado ou eram as pessoas que estavam do lado de fora. Não tinha vínculo comigo, não tinha parentesco comigo. Eu achava que os meus inimigos eram essas pessoas. E quando eu passei a entender que o nosso maior inimigo, ele está dentro de você. O nosso maior inimigo, às vezes, sou eu. Eu é que determino se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Assim aconteceu com Jesus. Jesus estava tendo ali, naquele momento, uma luta interna contra ele mesmo. contra aquilo que ele ia passar e contra aquilo que ele já estava passando. E ele decidiu que eu ia lutar, que eu ia vencer como venceu. Então é isso que tem que acontecer com a gente. A gente tem que lutar e fazer uma reciclagem. Não tem coisa melhor no mundo do que a gente fazer uma reciclagem. Quem nunca errou? O erro faz parte da natureza humana. Errar é humano. Quem não erra não é humano. É um robô. Até o robô dá erra. Porque é controlado pelo humano, o humano não erra. Então, dentro desses erros, a gente tem que procurar entender que nós somos responsáveis por aquilo que queremos. Agora eu vou desistir porque eu estou passando pela enfermidade. Agora eu vou desistir porque eu estou doente. Você quer fazer as pessoas se aproximarem de você? É quando você demonstra para elas que você está feliz, que você está alegre, que você está querendo. Mas não é um riso simplesmente abrindo a boca de falsidade, não. É uma alegria que você venha transmitir para as pessoas aquilo que você está passando exatamente naquele momento, que é igual ao que a outra pessoa também está passando. Ela está passando igual a você, da mesma medida. Ela se abala e você não. Então, ela vê a diferença. Ela vê a diferença em você. Então, muitas das vezes, o nosso maior inimigo está em nós. está em nós mesmos. Então, as pessoas vão se aproximar de você quando você demonstrar para elas que você está preparado para lutar, que você está preparado para vencer, que você está preparado e que está reciclado de todos os erros que a gente fez no passado. A gente fez tanta coisa errada no passado. E para que lembrar os erros agora? Para que lembrar esses erros agora? Se a gente não pode acrescentar um dia após o outro? A gente só tem que ir vivendo a cada dia. E quando você demonstrar para essas pessoas o quanto você está vivendo, o quanto você tem prazer de viver agora, mesmo passando pelo que você está passando agora, as pessoas vão se aproximar de você para saber onde é que está o segredo. O segredo está exatamente porque você lutou com o seu inimigo interior. E elas vão procurar saber onde está a resposta. E aí entra o momento que você, passando pelo que está passando agora, pela dor que você está sofrendo agora, o tamanho da importância que você tem, mesmo assim, para as outras pessoas que estão do seu lado. Aí você vai e agora vai dizer o segredo para ela. Vai orientar ela, vai mostrar para ela o caminho é esse. Eu estou passando por isso, minha irmã, mas eu estou superando, eu estou vivendo. Eu estou passando por isso, meu irmão, mas eu estou continuando a minha caminhada. Eu estou passando por isso, mas eu estou deixando o exemplo. Assim como Jesus deixou o exemplo. Então, naquela narrativa que Jesus falou ali, aquela luta da figura do diabo, que é uma característica de ações quando se estabelece. Porque o diabo não é nada disso que as pessoas imaginam aqui. Não é físico, não é literal. O diabo são características. Características de ações que se manifestam em algumas pessoas, em algumas ações que as pessoas fazem. Então, muitas das vezes, a gente não pode deixar com que a outra pessoa venha me ofender. Não venha deixar com que a outra pessoa venha me dominar. Não, você é dono da sua vida, você é seu controle remoto. Não adianta achar que o problema está nas outras pessoas. Porque você é o único que é responsável para fazer acontecer as coisas em você. você é que é o responsável. Não é a outra pessoa, não. Ninguém pode fazer nada por você a não ser você mesmo. Então, entenda isso. Entenda isso para que você possa viver melhor. E tente ensinar para as pessoas exatamente aquilo que você ainda pode fazer por elas, mesmo passando pelo que você está passando agora.